Graças a você é assim, que é quente Vem! Vai, pra mim foi fácil, já sei como Hoje eu e sim Até que foi fácil, eu tô legal assim Ah, mas quem que eu tô é querendo ver de enganar Que tá difícil e a deixar de me dar Sentir por ser, sem misturar com o meu Vamos levar junto essa prima, meu pai Colocar ela pra mim, que puxa o tal E aí quem chegou no fim, eu e você, meu fim Já sei o resultado Eu estou no abraço, a dor vai me dar E você, meu pai Já que esqueceu do que aconteceu Acontei faz amor comigo a noite inteira Eu estou no abraço, a dor vai me dar E o teu cheiro, meu pai Para explicar, meia Já que esqueceu do que aconteceu Acontei faz amor comigo a noite inteira Amor do tarde, minha mãe A morte inteira Amor do tarde 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 Seu marraio, eu sou marabu Não sou de repente, não me dá carinho Tome a praça, não me dá prazer Seu quadra seja meu amigo Me guarda, me estrela Mas não comigo, mas não me deixe Seu quadra seja meu amigo O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açutos, tem sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois açutos, tem sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada